Bom dia a todos, eu gostaria de fazer uma oração por você, você que sempre assiste os nossos vídeos, você que deixa os seus comentários, precisa de ajuda, é importante você saber que a oração, ela é o canal que falamos com Deus, e eu vou orar para que Deus abençoe o seu dia de hoje, para que Deus abençoe essa semana, para que tudo venha dar certo e venha correr bem para você. Eu separei aqui alguns nomes e alguns pedidos de oração, são vários, eu não tenho como ler todos, mas eu vou orar por todos aqueles que deixam os seus pedidos de orações aqui no nosso canal, escreve nos comentários, tá? A Ana Júlia, ela diz, bom dia, peço oração pela minha vida espiritual, quero ficar livre dos medos e dos conflitos, para receber o Espírito Santo, quero ter mais sede, nós vamos orar por você, tá Júlia? E o Espírito Santo vai realizar o desejo do seu coração. Adrian, ore pelo Rafael e família, em nome do Senhor Jesus, por favor, que tudo dê certo, nós vamos orar, tá bom Adrian? A Graça, bom dia, peço oração pela minha vida espiritual, pois estou buscando nesse jejum, batismo com o Espírito Santo, ainda há coisas que preciso vencer em mim, e creio que só com o Espírito Santo sei que vou conseguir vencer, nós vamos orar por você, tá? O Thalisson, bom dia, peço oração pela minha vida espiritual, e que eu possa conseguir abandonar os maus pensamentos, pois eu quero muito ter o batismo com o Espírito Santo, bom dia Thalisson, Deus vai te honrar. Soraya, peço por mim, peço para que eu seja cada vez mais cheia do Espírito Santo e pela minha família, tá bom Soraya? A Luciana, oração pela minha vida espiritual e financeira, Maria Rosilene, bom dia Bispo, bom dia Maria. Oração para mim, para que eu venha receber o batismo com o Espírito Santo, também pela minha família, que Deus te abençoe Bispo, abençoe você muito mais, tá bom Maria? Outra Maria, Maria Silva, peço oração para minha vida profissional e financeira, em nome de Jesus nós vamos orar, tá? O Davi Pereira, ore por mim, pela minha vida espiritual, porque ainda não recebi o Espírito Santo. A Josi Souza, ore por mim e meus filhos, pois não tem sido fácil criá-los sozinha. Nós vamos fazer oração, Josi. O Felps Gaia, por favor, ore por mim, estou no jejum, em busca do batismo. A Sueli, ela diz, ore por mim para eu receber o Espírito Santo, eu tenho vontade de receber, mas tenho dificuldade. Nós vamos orar e pedir a Deus por você, Sueli. Benedito Oliveira, libertação da pornografia e saúde de minha família e restauração da vida financeira. Vamos orar por você, Benedito. Adélia, ore por nós, pela nossa vida espiritual, Adélia e Geovane. São vários nomes, várias pessoas. Nós vamos agora fazer a oração, aonde quer que você esteja. Se você puder, feche os seus olhos e ore comigo. Se você não puder fechar os olhos, você vai orar do jeito que você está, de olhos abertos. Apenas concorde no seu coração com essa oração e receba a bênção de Deus. Oremos, meu Pai, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, eu oro por aqueles que, nesse momento, estão precisando de um milagre. Nesse momento, meu Pai, ela se prepara para sair para o trabalho, ou já está no trabalho, está indo para o trabalho. Eu peço que essa oração, meu Senhor, venha alcançar todas as pessoas cujo nome eu li aqui. Todas as pessoas que deixaram seus pedidos no nosso canal, escreveram nos vídeos. São muitos. O Senhor conhece a cada um deles. Então, eu não tenho capacidade de ler todos nesse momento, mas o Senhor pode. Então, leia um por um, meu Pai. Cada pedido, cada nome. Aqueles que pedem pelos seus familiares. Pede a saúde, pede a proteção, pede a bênção. Que a bênção do Teu Espírito venha sobre eles. Que tudo que eles fizerem dê certo, meu Pai. Em o nome de Jesus, abençoe esse dia. Abençoe essa semana. Proteja a vida deles de todos os males. Males físicos, espirituais. Guarda, meu Pai, sustenta e fortalece. Que aqueles que ainda não receberam o Teu Espírito, que recebam. Ainda não foram ungidos, que sejam ungidos. Que tenham a unção do Senhor. Os doentes sejam curados. Os oprimidos sejam libertos. Meu Senhor, põe a Tua mão na vida financeira, na vida espiritual. Eu uso a minha fé agora. E abençoo a todos os nossos seguidores desse canal. Abençoe a todos, meu Pai. É o que eu te peço. E realiza o desejo do coração de cada um deles. É o que eu determino, meu Pai. Que a paz do Teu Espírito venha habitar nesses corações. E o Senhor venha exaltá-los e engrandecê-los. Em o nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu tenho a mais absoluta certeza que você está abençoado. Eu queria sugerir, se você tiver um tempo agora ou mais tarde, Leia o Salmo 37. O Salmo 37. Que Deus, Ele vai falar com você. Ele vai abençoar a sua vida ainda mais. Um ótimo dia a todos. E uma ótima semana. E um ótimo dia a todos.